E aí galera Será que o meu porte vai aguentar? Não sei Tem um homem lá dentro Tem uma mulher Tem uma mulher Caralho Olha a voz de homem Boneca Carmo dela cheio E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. oi 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 o O Kayman tem problemas, ele ganha muito tempo, mas o Kayman tem problemas, ele ganha muita velocidade, mas eu perdi a habilidade, não, é o meu controle, é o meu analógico, meu analógico, nossa, eu tô com o analógico todo suado, ah, já sei porquê, eu acho que eu vou jogar pelo PC, porquê... Galera, teve um corte aí, eu fiz uma mongolice monumental, mongolice, eu acho que eu devia após a sua.. será que acabe? É o ponto é o seguinte, é um vídeo que eu estou fazendo um like que eu não entendo. Tá bom, gente. Mas nada do que eu estou fazendo, mas eu tenho que fazer uma data do que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? A gente vai pegar as minhas telas. Tem que ser um tipo de coisa aqui. Pode ser que a sua parte. Vai ter, ó, a luz do Peru. É, a venta já aqui. Eu vi que ela se fudeu de novo, ela não enrolou, só que daí eu vi que ela tá parada ali. Só que o que acontece? O testador vai adiantar ela, vai adiantar ela pra ela se fudê, ó, ela tá super esperando. E aí E aí E aí E aí Que propósito, olha como ele adiantou o mundo Que limite, que propósito Ela parou Quando foi lá atrás, ela tá um pouquinho lá pra parar E eu não pulei Olha como ela vai lá atrás Aqui é a vida que ela vai lá atrás É uma atrapada E o carro é perigoso E o carro é perigoso E o carro é perigoso Eu vou evitar fazer a colagem Porque eu vou querer minimizei, né? Porque eu matava um bolinho para o caralho E a gente vai fazer a colagem É uma colagem Porque eu vou querer minimizei, né? Porque eu matava um bolinho para o caralho Não, corre, eu vou pegar. Vamos ver o que a gente pode fazer com a grana. O motor custa... Será que vale a pena para esse carro? Vou vender o... Eu já tenho o... Vou vender o carro dela. Eu vou editar para as duas partes. Vou pegar o carro dela não. Vou pegar o carro dela. Tchau, tchau. Eu vou parar aqui e vou juntar as duas partes. Falou.